No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver agora alguns lances do treino aí que ocorreu no dia de hoje e também no dia de ontem, tá? Temos alguns lances aí interessantes de Diego Souza, de Soares, de Reinaldo, o time do Grêmio tá vindo gurizada E no treinamento a gente tá conseguindo ver bastante lances interessantes aí que o Renato tá mostrando aí, tá mandando os jogadores fazer em campo, beleza? Antes gurizada, quero pedir a ajuda de vocês aí, que cara, a BetSetK é parceiraça aqui do canal e mano, eles vão sortear Play 5, Xbox, Series S, PC e muitos outros prêmios Isso se vocês entrarem lá no link que está aqui no comentário fixado, beleza? Entrou por lá, tu te cadastrou, depositou e fez aí uma aposta no valor de R$57,00 em qualquer modalidade Lembrando que agora tem Champions League, Premier League, os campeonatos tudo voltando, vai lá e faz uma aposta que tu já vai estar participando, tá? Uma aposta de R$57,00 e galera, se vocês não tem esse valor, mas querem ajudar o Noteg, mano, faz um depósito de R$1,00 lá Te cadastra pelo link que tá no comentário fixado ou coloca aqui, ó, a câmera do seu celular no QR Code Entra lá e te cadastra e faz o depósito de R$1,00, com R$1,00 tu já consegue apostar, consegue brincar bastante Lembrando que ela tem cotações altíssimas e vocês vão estar me ajudando a gente bater essa meta pra conseguir uma renovação Isso aí é o meu trabalho, beleza galera? Então peço encarecidamente aí a ajuda de vocês pra entrarem na BetK Vocês se ajudam e me ajudam também, né? Vocês podem ganhar muito e eu posso renovar aqui com essa empresa que é a melhor do Brasil Beleza, gurizada? Vamos dar uma olhada, as imagens são aí do Rodrigo Guimarães, tá? A gente vai trazer alguns lances, cara, primeiro de todos, tá? Vamos mostrar esse daqui Esse aqui é o primeiro Que é um toque de calcanhar Deixa eu até colocar aqui a tela um pouquinho pra este canto Pra eu não prejudicar aqui a imagem, né? Não atrapalhar na imagem do vídeo, beleza? Aqui eu acho que já não atrapalha, beleza Vamos lá Um toque de calcanhar Olha o toque de calcanhar do Soares para o Diego Souza fazer o gol Bom, esse toquezinho de calcanhar pode ser pouca coisa para alguns Ah, é no treino, ah, não sei o quê Mas, cara, é uma visão de jogo O cara estava no treino, tinha dois marcadores Ele deu um toque de calcanhar, de letra Porque ele viu ali o companheiro do lado E o Diego Souza, então, fez aí a finalização Mas o goleiro defendeu, não consigo identificar Acho que é o Breno ali, não consegui identificar muito bem Eu confirmei, tá? Era o Breno no gol mesmo que fez a defesa E agora a gente vê um golaço Um golaço Um golaço de Quinguinaldo O Reinaldo pegou a bola, irmão Lá no seu, no seu, na sua posição Viu a oportunidade E meteu aquela chapada Lá na gaveta Quinguinaldo, hein? Tem muita gente que não estava dando nada pelo Reinaldo Mas podem anotar aí Reinaldo vai calar a boca de muita gente ainda, tá? Ele vai calar a boca de muita gente E por último, por último, lá, temos o treino de finalização Cara, eu vou pegar, eu vou fazer um vídeo Do treino de finalização Do outro elenco do Grêmio 2021, 2020, se eu não me engano Cara É um absurdo A diferença A diferença Esse elenco Tá treinando finalização E tá ficando aí, mano Eles tão ficando muito bons Tão ficando muito bons E isso me anima bastante Porque o Grêmio sempre precisou, cara Era a finalização Melhorar a finalização E isso parece que está aí Sendo um ponto positivo Nesse novo elenco do Grêmio Com a... Com o treinamento De Renato Portaluppi Beleza, gurizada? O vídeo vai ficando por aqui Não se esquece Vai lá, Bet7k Te cadastra Deposita nem que seja um real Pra você começar a jogar E ajudar o Noteg aqui, beleza? Tamo junto Ah, eu quero mandar um salve especial Pro meu amigo Que é cantor O Diego Moscarelli Mano, um grande abraço Ele já se cadastrou também Na Bet7k Ele já comprou camisa No NTG Imports O cara ajuda demais Aqui a gente Tamo juntas, meu irmão Grande abraço pra ti, meu querido Que Deus abençoe todos vocês, gurizada Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau